E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo galera e bem-vindos a Rosas Um jogo de terror de Roblox que pelo jeito parece muito, muito bem feito E tipo de um nível que não parece que a gente tá jogando Roblox Mas é um jogo de Roblox, você precisa pagar 25 Robux pra jogar, está o link dele ali na descrição E eu nunca joguei ele antes, vamos jogar ele, vamos ver como ele é, se é massa mesmo, se vale a pena E ver esse lindo gráfico que falam que esse jogo tem E é tudo traduzido, tudo bem feito, tudo bonito E eu estou bem apreensivo pra ver como esse jogo vai ser Ele tá carregando, vamos ver o que vai acontecer Pelo que eu já vi tem até uma historinha, bem bonito Caramba Sempre ouvi histórias de como o asilo Newport era assombrado Mas meu amigo e eu, bem, nós não acreditamos nelas Agora ele está perdido Ó, filme pra fazer um filme de terror É, concurso pra fazer um filme de terror, tá descrito ali Eu preciso achá-lo O amigo dele sumiu O amigo dele sumiu Ah, não Ah, não Vamos ter que encontrar o amigo dele, galera Nossa, Market Cine bonita já Uau Realmente não parece Roblox, galera Mas é Roblox Orra Max, onde você está? E tipo, meu É Roblox mesmo Se não fosse por isso Aliás, deixa eu aumentar o som do jogo que não dá pra ouvir nada Os barulhinhos Mas se é Roblox, dá pra bugar Então Vamos bugar Mentira Esse jogo eu acho que não dá pra bugar, galera Bem Primeira pessoa Vamos explorar a linda floresta Procurar o meu amigo Que sumiu fazendo um filme Então, né Quando seu amigo sumiu fazendo um filme, você vai procurar ele Posso ir pro laguinho? Queria poder ir no laguinho, mas não Uma experiência cinemática A gente, na verdade Tá escrito ali Objetivos Encontrar o asilo Newborn Vou te encontrar, Max 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 Miliano Olha ali o asilo O grande asilo Nossa, que bonito Cara, na moral Se eu não tivesse esse menuzinho aqui, ó Eu nunca ia saber que era Roblox Eu ia ficar Joguinho da Unity Porque, não O gráfico não é aquelas coisas Mas é bonito É bem feito Mas, cara Eu tinha feito no Roblox, cara Meu Deus do céu Tá, tem coisas pra lá Mas eu vou já entrar no asilo É aqui que Max Miliano Foi o visto pela última vez O que foi aquilo? Eu não vi nada Foi estranho O portão está fechado Ah, voltou Tava com o som meio barra Agora, agora eu aumentei meu som Tô ouvindo tudo bem alto, galera Então Se tiver susto Eu vou, talvez, me assustar aqui Nesse negócio Mas, ah Me assustar com o joguinho de Roblox Vamos ver Cadê o asilo? O cara ainda tá no asilo Carregando O jogo tem até telas de loading, mano Ó Posso pegar as coisas? Procure no asilo por Max Max Aonde está você, menino? Hum Posso abrir armários? Algum desses armários vai ter susto, mano Certeza que vai ter susto Portinha Nossa, parece Outlast Olha Essa cadeira de rodas Já me lembra Outlast Trancada Preciso encontrar chaves, galera Chaves são necessárias aqui Pra gente abrir essas portas Então, tá bom Sons vindo do auditório, galera Também vou precisar de chave Tudo aqui precisa de chave, galera E aqui, o que temos aqui? Chaves? Não, aqui é uma sala pra pessoas loucas Mais chave Meu Deus Tudo é chave Enfermaria Vamos pra Pro Pro lugar que fica o chefe Ah, aqui vai ter chaves, né? Áreas chaves Temos aqui Fecha o asilo Tab Ah, minhas chaves Tenho três chaves agora Posso abrir portas Trancado Corrente Tem que ter alguma coisa pra abrir a corrente Porta trancada Será que eu tenho que selecionar as chaves Ou ele só vai... Agora ele já vai abrir as portas Quando eu precisar Vamos testar em todas primeiro, né? Ó, aqui tinha umas portas trancadas Que tinha que abrir Ah Ah, uma rosa Zerei o jogo, galera Zerei o jogo Achei a rosa Mas Mas faltou o Max Tem uma lanterna aqui? Lanternas, não Tá bom Ok Auditório Ah, eu tenho a chave do auditório Ai, meu Deus Tem alguém tocando piano Mas, tipo, é um bonequinho do Roblox Então eu não consigo achar Achar Ter medo disso Não, não Bem feito, bem feito Mas Eu só consigo, tipo, pensar em Uh Estou estragando a experiência de vocês Assistindo isso aqui, galera Perdão Tá, mas eu tenho a parada Pra tirar correntes E tinha umas portas Que eu acho que eu podia ter aberto ali Eu acho que você primeiro Destranca a porta Tipo essa aqui Eu tinha destrancado ela Mas também não tem nada Dentro da porta Nada Nada em conta Eu pulo na cama É isso mesmo Ó Eu pulo na cama, galera Que feliz Removemos as correntes Dessa porta Mala É a mala do Max Todos os mangás dele Estão aqui, galera Max nunca deixaria Sua mala com os mangás Jogada no chão Isso prova que ele está em perigo Em algum quartinho desse Que eu entrar Vai ter um bicho, mano Vai ser, tipo Tem muito quartinho Que sem nada É pra você ficar pensando assim Ah Não vai ter nada nesse quartinho Daí você entra Daí vai ter Daí você não está esperando Algo nas caixas Algo na escada Ah, algo na escada Ah, tá É só uma fumaça Tá Se fosse um bicho Se fosse um bicho Se fosse um bicho não teria Me assustado Mas como é uma escada Como é uma fumaça Como é uma fumaça O medo vem Era aqui que os fumaça Era aqui que os fumaça O que é isso dentro Um cérebro, mano Tem um cérebro ali Então era aqui Que os experimentos eram Ah, não Tem que entrar por aqui Depois eu venho aqui Eu não quero entrar ali agora Mais cérebros Segunda rosa Olha que bonito Max Ali é seu cérebro, Max Será que eu caio Se eu vim pra cá? Oh, mano O cara não consegue Nem dar um pulinho Vocês viram aquilo? Não é nem um pulo É só tipo Você estende a perna Você consegue chegar Pro outro lado ali Mas não Tem que passar por dentro Da parede Que a gente tem que fazer isso Você quer ver? Ah, eu não vim pra cá Não sei o que tem aqui Lugar das coisas Parece que alguém Estou aqui antes de mim Gravação de paciente Gravação de paciente E ele falou Parece que alguém Já estava aqui antes de mim É o grande Max Posso ver? Ah, eu posso ver Confuso Número de ataques Maníaco É, tem uns pacientes Assim, meio complicados Aqui Assim, que atacam E são bravos, sabe? Mas provavelmente Ainda estão aqui Estão, né? Vamos com calma Vamos com cuidado Vamos pela parede Ai, meu Deus Olha o susto Olha o susto Cadê o susto? Cadê o bichinho Que vai aparecer aqui? Não vai ter Cadê o susto Que é pra ter? Cadê o jumpscare? Eu quero um jumpscare Estou procurando Jumpscares Não tem mesmo Ah, aqui Ih, eu fiquei Eu tô andando mais lento agora, hein, galera Ah, não Ah, não Ah, não, não Mentira Eu vim pro lugar errado Era aqui O que que tinha que vir? What? Quebrou o chão, galera Morri Acabou o jogo Caí no porão Nossa O chão quebrou, mano Isso não era pra acontecer, isso Ai, ai, ai Fui procurar o maxi Olha no que deu Caí do chão O chão quebrou Triste estou É até poema, mano É até um poema isso aqui, na verdade Ai, que demora pra carregar Tab Ah, estou no porãozão Novo objetivo Procure uma saída Peguei mais uma rosa Ok Porta Porta E aí, o que que tem desse lado aqui também? Sempre bom explorar tudo, né, galera? Um caminho sem saída Ok Eles estão assistindo Como assim? Quem está assistindo? Olha, luzes De TV É, ó Parece que Max estava filmando aqui Que temos aqui um script É, acho que eu peguei um script Papel estranho Ah, vai ter algum puzzle, galera Finalmente uma coisa pra gente fazer de interessante Rosinhas Quantas rosas eu já peguei? Mas quatro, cinco Então, aquele papel estranho Eu vou ter que usar pra alguma coisa Certeza total Que vai ter um Algum desafio Alguma coisinha Que eu vou ter que usar aquilo Hum Ah, não Vindo aqui, né Tá certo Ah, tá Aqui que eu não tinha entrado, eu acho Não, eu entrei aqui, na verdade Então, deixa eu vir pra cá Tem uma porta Quebrada aqui Hum Ah, olha só Os Os mesmos símbolos que eu achei no papel, galera Ah, tá A ordem é Coisa, triângulo, x, triângulo Coisa, triângulo, x Não é? Coisa, triângulo A Maybe I should try again Triângulo, A Coisa Triângulo A Coisa Coisa, A Tava falando Eu tava falando Tava na minha cara Eu tava fazendo só errado mesmo Meu Deus do céu Como eu sou distraído Oh, de casa O que que nós temos aqui nesse frigorífico? Ah, corpos Corpos Quantos corpos? Qual que temos aqui? Nada Nenhum corpo está na No No morgue Ah, aqui vai ter um corpinho, hein Vou abrir de lado aqui, ó Pra não levar susto, ó Como não levar susto no Roblox Ah, tinha uma rosa Ah, tinha uma rosa só Pega a rosa Consegui um emblema, hein Triângulo, A, coisa Triângulo, A, coisa, x Ah, meu Deus Era o Max Desligar a luz Subject A Deixa a luz acesa Ou apagada Deixa a luz acesa, né Calma, Max Nossa, isso aqui andou sozinho? Eu tenho que explorar as coisas antes, Max Você tem que aguentar isso Você que se embolou nessa Então agora você calme Ah, mas tem um lugar sem saída aqui, né Nossa, que bloqueio Nossa, muito bloqueado, mano Tem uma cama na escada Nunca passarei Vamos, vamos, vamos Pela caverna monstruosa Bem feito pra caramba esse jogo, hein Mas eu Não consigo parar de tirar sarro Como qualquer jogo de terror Quando eu jogo um jogo de terror Eu entro num modo, assim Que eu começo a tirar sarro de tudo Porque daí eu não fico com medo das coisas Tá, vou parar direito Será que é aqui o caminho? Eu não queria deixar nem uma rosa pra trás Ah, não Era a saída Eu queria ter pegado a rosa Tinha alguma rosa ali na frente Se eu tivesse ido por outro caminho Não vou completar o jogo Todas as rosas, galera Olha que decepção Que decepção Mas eu saí Do Acabou Acabou ou a gente vai passar um capítulo? Que? Era isso Esse foi o jogo Esse foi o jogo Por completo, assim Muito bem feito Muito bem feito Mas Nossa Não tava esperando que ele ia acabar Assim Do nada Tão rápido Nem soubemos Nem soubemos se aconteceu com o Max Assim, tá ligado? Mas Esse foi Rosas Um jogo de Roblox aí Bem bonito Bem legal Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Está o link do jogo na descrição E é isso Falou Tchau 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 Tchau